E aí família! Tudo muito verde, né gente? Já estamos classificados na Libertadores e não poderia ser melhor essa noite, né? Eu queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, ativando o sininho de notificação também, eu trouxe informação mais cedo aí no canal, então se você não assistiu, assista, eu vou deixar aqui no card, tá bom? E vamos lá, vamos falar sobre essa partida entre Independiente e Del Valle e Palmeiras. O Palmeiras fazendo história mais uma vez, e mais uma vez na Libertadores, né? O Palmeiras vencendo o Independiente e Del Valle lá, um jogo na altitude, no qual foi um jogo difícil na verdade, mas o Del Valle nunca tinha perdido na Libertadores em casa e o Palmeiras foi lá e venceu, gente. Ah, mas foi um gol de pênalti, mas foi, mas fez, mas venceu. Que mané a história de ficar desmerecendo vitória do Palmeiras, ainda mais no Libertadores, gente. Eu sempre falo pra vocês, Libertadores, o negócio é pegado, não adianta querer fazer... Ah não, tudo bem, a gente pode, talvez se for fazer uma análise mais clara, né? Mais profunda, vamos dizer assim. Você pode fazer uma observação aqui, outra ali, mas não tem como desmerecer uma vitória do Palmeiras, ainda mais fora de casa e ainda mais jogando na altitude. Não foi um primeiro tempo de encher os olhos? Não foi, mas eu falei no vídeo hoje mais cedo que eu já esperava um jogo assim do Palmeiras, um jogo com o qual o Palmeiras entraria mais tranquilo, né? Esperando realmente o adversário vir, o Palmeiras não iria comandar os 90 minutos, o Palmeiras não iria sufocar os 90 minutos, até porque não tem como, né, gente? A altitude, pra quem entende mais aí do futebol, sabe como é difícil, né? Jogar na altitude, até pra quem vai viajar, pra países que tem altitude, dizem que realmente é muito diferente. Imagina pra quem joga o fôlego, né? Então, assim, a gente estava esperando realmente um empate. Eu falei, eu acho que se o Palmeiras empatar lá, tá de bom tamanho. E esse resultado aí leva o Palmeiras a se classificar já, né, antecipadamente pras oitavas, assim ficar mais tranquilo. O Abel pode fazer a mesclagem que ele quiser agora, porque nós somos vivíssimos no Paulista, né? Sexta-feira já tem decisão, se o Palmeiras passar o domingo também. Então, o Abel pode colocar alguns titulares já, se quiser, porque pode colocar alguns jogadores reservas até mesmo pra atuar agora na... O outro jogo, o próximo jogo, o Palmeiras pega o Defensa e Justiça, né? Então, o Abel pode fazer essa mesclagem aí, que vai ter um tempo de sossego. Outra história que o Palmeiras faz, o Palmeiras se junta ao River em vencibilidade aí na Libertadores. Se eu não me engano, se igualou a 12 jogos. E é isso, gente. Verdão quebrando recordes. Quem sabe não vença, né, o próximo jogo. E aí sim ultrapasse o River, né, em vencibilidade aí na Libertadores. Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo que eu estava falando, já mudei o assunto. O melhor lance do primeiro tempo foi, aos 40 minutos, né, o pênalti pro Palmeiras. E aí o Veiga foi lá e fez. Graças a Deus nós tínhamos o Veiga ali pra bater. É uma observação. Eu acho que é 14. Se eu não me engano, o Veiga já cobrou 14 pênaltis vestindo a camisa do Palmeiras e acertou os 14, né, então assim, é o cara mesmo. Quando tiver cobranças de pênaltis, quando a gente for ali pras alternadas, gente, é Veiga, 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 Veiga. Tem como? Deixa só o Veiga bater, pelo amor de Deus, né. Eu fiquei até mais tranquila quando eu vi que o Veiga foi pra bola. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo, como eu falei, mais controlado pelo Del Valle. O Del Valle teve mais posse de bola, mas também eles não conseguiram chegar tanto, assim, a área do Palmeiras. O Everton mesmo no primeiro tempo não fez grandes defesas, né. Foi um jogo morno e o Palmeiras conseguiu dominar na parte defensiva, conseguiu marcar muito bem, né, o Del Valle. Eu acho que a linha de três zagueiros ali funcionou bastante. E eu gostei, então, bastante do primeiro tempo do Palmeiras porque já era o que eu esperava. Eu não esperava o Palmeiras sufocando o adversário, né. Teve bastante lançamentos longos, né, que era já o de se esperar, como eu falei, pelo menos nessa era ali no toquinho de bola, porque isso realmente cansa. Então teve aqueles lançamentos tentando o Rony, tentando o Luiz Adriano. O Luiz Adriano apareceu bem pouco hoje, mas a bola não chegou, né. E a gente foi pro segundo tempo com... Às 20 minutos você vê uma substituição que foi o Danilo Barbosa no lugar do Luiz Adriano. E aí teve uma jogadaça do Rony, né, eu acho que foi até mesmo o melhor momento do Palmeiras no segundo tempo, quando o Rony faz aquela jogadaça ali no meio de campo, sai praticamente na cara ali, mas acabou indo muito pro canto e errou o gol na hora de chutar, não conseguiu fazer o gol. Mas eu acho que foi a melhor chance que o Palmeiras teve, clara mesmo, de gol no segundo tempo. Inclusive foi a única que eu anotei aqui, porque eu anotei mais substituições e um resumo em si do Palmeiras no primeiro e do segundo tempo, porque é aquilo que eu falei, o Palmeiras não foi um jogo de sufocar o adversário o tempo todo, tava ali buscando gols, não. Até porque o Palmeiras tava um pouco mais tranquilo, né, já que o Palmeiras tinha vencido já três jogos, então o Palmeiras tava jogando um pouco mais tranquilo, sabendo que precisava vencer, ou até mesmo buscar um empate, mas não era desesperadamente. Ah, precisamos a todo custo sair daqui com os três pontos, não era dessa forma, porque é um jogo na altitude, como eu falei, é muito complicado. Entrou o Danilo, o Mike, Scarpa também, saiu o Patrick, o Veiga, o Felipe Melo, o Felipe Melo bem cansado, não só o Felipe Melo, né, gente. Eu vi ali, era aqui uns 20 minutos, na hora que o Abel começou a fazer a substituição, eu vi o time do Palmeiras já muito cansado, se arrastando em campo, acabei de falar, por conta da altitude. E hoje não teve gol do Rony, né, gente. Ah, pelo amor de Deus, hoje não teve gol do Rony Rústico, cara. Fazer o quê? Acontece. E no finalzinho ali teve uma defesa do Everton, que eu acho que foi a melhor defesa do Everton no jogo. Ou, basicamente, a única defesa difícil. Eu tinha até comentado, falei, nossa, hoje o Everton não fez nenhuma defesa difícil, né. Como eu falei, o time do Del Valle chegou um pouco mais, teve alguns sutis de... Passou ali beijando a trave, né, como se fala. Mas nada que o Everton fizesse milagres pra salvar, né. Mas no finalzinho teve essa daí. Então foi isso, gente. Foi muito bom porque nós estamos classificados com antecedência. E é muito bom, muito tranquilo. O Abel vai ter tempo pra trabalhar esse time do Palmeiras. Muita gente elogiando o Veiga. Porque o Veiga era um jogador muito criticado. Eu mesmo critiquei muito o Veiga aqui. E hoje, com o Abel, o Veiga é o outro jogador, cara. E como isso muda, né. Como que muda, na verdade, um jogador jogar com um técnico e jogar com outro. Pra você ver o que o Abel fez. Aí tem algumas pessoas falando, ah, o Abel recuperou o futebol de fulano, de ciclano. Vai recuperar o futebol de Deverson, de borra. Mas calma aí, com o Abel também não é mágico, né, gente. Eu tô brincando. Inclusive citei do Deverson porque saiu até hoje mesmo que o Deverson tava vindo passar férias aqui no Brasil. Tava voltando aí pro Brasil. Aí eu falei, putz, todo mundo esperando o Dudu. Aparece o Deverson. Já pensou? Enfim. Vocês viram que o Theo José deu uma informação ali sobre o Dudu, né. Dizendo que o staff do jogador tava procurando casa aqui em São Paulo. Vamos aguardar pra ver, gente. Como eu falei, qualquer notícia oficial podem ficar ligadinhos aqui no canal que eu trago pra vocês. Prefiro esperar mesmo esse anúncio oficial aí pra gente ter a certeza se o Dudu fica, volta. Se o Dudu fica lá ou volta pra cá, vamos aguardar pra ver. Mas essa foi a minha análise do jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião que é sempre muito importante. Eu volto amanhã com mais informações do Palmeiras. E é isso. É Libertadores. E bora rumo ao Tri da Libertadores. Ai, meu Deus. Já tô ansiosa. Já quero o Tri. Já quero tudo de novo. Já quero o Campeonato Paulista. Tô mal acostumada? Tô. Mas é isso, gente. Vamos aproveitar o bom momento do Palmeiras, né. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Muito obrigada por me assistir. E avante. Palestra. Tchau.